Entrou em pauta projeto do vereador Rodrigo Coutinho, dando o nome governador Eduardo Campos a parque público a ser instalado no antigo terreno do Aeroclube de Pernambuco, no bairro do Pina. A matéria foi discutida pelo vereador Carlos Gueiros. As homenagens que nós queremos fazer ao ex-governador, ela está sendo diluída na hora em que está se vulgarizando o nome dele. Tudo nessa cidade agora é governador Eduardo Campos? Vulgariza, tira o valor da homenagem. Então a gente vai nominar uma área verde como parque, uma coisa que não está definido ainda o que vai ser. Além do que, seria necessário que a Comissão de Legislação e Justiça justificasse porque um é rejeitado e é objetivo é o mesmo e um outro é aprovado. O que eu proponho para aquela área e que alguns dos vereadores que foram atrás discutiram a matéria do que vai ser o Aeroclube, o que a prefeitura vai fazer naquele antigo terreno do Aeroclube, todo mundo constatou que ali vai existir um parque inclusive maior do que o parque da Jaqueira. E o meu projeto nada mais é do que nomear esse parque exclusivamente, se vier a ter, com o nome do ex-governador Eduardo Campos. Os vereadores Ivan Moraes e Renato Antunes disseram que votam contra o projeto. Eu não posso concordar e votar sim, num projeto do meu ponto de vista que carece de problemas constitucionais, em relação ao mérito também é ruim, por isso votaremos não. Votarei contra esse projeto com todo respeito ao vereador que o propôs, porque ele não cabe, porque primeiro, nós não sabemos que se haverá área verde parque garantida como praça naquele local, e segundo o ex-governador Eduardo Campos, já tem homenagens suficientes e permanecerá vivo para sempre na memória da cidade. Ao final do debate, o autor Rodrigo Coutinho decidiu retirar a matéria de pauta. Ela não chegou a ser votada. Legenda Adriana Zanotto